O Jornal da Alterosa começa agora A polícia militar procura por um homem suspeito de estuprar um adolescente de 14 anos em Ibirité, na região metropolitana de Belo Horizonte O autor seria treinador de futebol Treinador de 38 anos morava no alojamento deste clube recreativo junto aos jogadores e aspirantes do time Boa Esperança Desde ontem, o homem não apareceu mais no local, que segundo a vítima de 14 anos, era onde aconteciam os abusos A vítima que veio do Pará para ser treinada para jogar no time Boa Esperança estava morando aqui há 40 dias Ele disse à polícia que os abusos aconteceram por duas vezes E logo após o ato, o treinador pagava o silêncio dele com R$ 100 Foi quando ouviu outros dois colegas reclamando sobre conversas com o treinador Que a vítima tomou coragem de denunciar o que estava acontecendo A direção do clube assonou a PM e o conselho tutelar Imediatamente, o treinador foi chamado pelos advogados do clube Este aceitou conversar com nossa equipe Ele negou, conversamos, fomos direto nele Ele negou, ele negou, inclusive, ele falou Não, isso não existe, você conversa Alguém que está colocando isso na rede social por um motivo ignorado Depois da conversa, o treinador simplesmente sumiu e é procurado pela polícia para prestar esclarecimentos A direção do clube está surpresa Em dois anos de trabalho, o homem nunca apresentou comportamento suspeito Até então, ele já estava com a gente aqui por um período de dois anos Nunca aconteceu, a não ser elogios do trabalho dele A polícia civil informou que até o momento, outros três adolescentes foram ouvidos E que um inquérito foi instaurado para apurar o caso